Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar galão de 5 litros de amaciante Então vamos para o vídeo Vou recortar a garrafa nessa parte aqui e utilizar a parte de baixo Vou decorar colando tiras de EVA, a cola que eu utilizei foi cola de silicone Se você quiser, você pode colar tecido, TNT, fica aí ao seu critério Cortei um círculo no papelão que eu medi na boca da garrafa E vou encapá-lo, frente e verso, com EVA E cortar com a tesoura Cortei no papelão uma tira com 10 cm de comprimento, por 3 de largura Vou modelar a alça Aqui fica o seu critério de como modelar Redondo, quadrado, retangular Em seguida, é só encapá-lo Para decorar a alça, colei uma tira de EVA Mas se você quiser, pode colar extrase, meia pérola, botões pequenos Também fica bem bonito Colei a alça sobre o papelão A cola que eu utilizei foi cola de silicone Decorei a tampa colando círculos de EVA com tamanhos variados A cola que eu utilizei jamais foi cola de silicone E peço a você que está assistindo a este vídeo Para deixar aquele like lindo Para ajudar aqui no canal E olha só que ideia legal Aqui você pode utilizar como um porta-treco Um organizador Ou até mesmo como uma lixeira Olha só que ideia legal O material que iria para o lixo Nós conseguimos reaproveitá-lo E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou Comenta aí embaixo no vídeo Porque eu estou curiosa para saber O que você achou dessa ideia Deixe o seu like Compartilhe essa ideia Nas suas redes sociais Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito Me segue lá nas redes sociais Até o próximo vídeo Bye, bye!